A verdade é que o gato não gosta de tomar banho? Essa é a mais pura verdade, gatos não gostam de tomar banho, existe um motivo muito verdadeiro para isso. O gato não gosta de tomar banho porque quando você dá o banho no gato, você está tirando, entre aspas, a identidade do gato. Tanto é que as pessoas que têm o hábito de banhar o seu gato, elas já devem ter percebido que logo depois que ela deu banho no gato, o gato vai gastar lá um tempão se lambendo, porque ele quer voltar a ter o cheiro que ele tinha anteriormente, porque o cheiro dele é a identidade dele. Os outros gatos o reconhecem pelo cheiro dele, que é a identidade dele. Então, você dando um banho no gato, você na realidade tira essa identificação, essa identidade dele, e ele quer voltar a ter a identidade dele, por isso que ele volta, ele começa a se lamber, e isso acaba muitas vezes fazendo com que o gato ingira uma quantidade de pelos muito grande, e eles vomitam depois do banho um monte de pelos, porque eles acabaram se lamber demais por conta disso. E por isso que muitas vezes o gato, quando toma banho, se tem outros gatos no território, eles começam a estranhar aquele gato, porque mudou o cheiro dele, é como se fosse um outro gato. E isso acontece também enquanto, por exemplo, você leva o gato até o veterinário. O veterinário manipulou o gato, usou algum produto que mudou o cheiro do gato. Então, esse gato quando volta para casa, os outros gatos que lá estão, não reconhecem mais esse gato e tendem a estranhar esse gato por conta do cheiro dele que mudou. Então, essa identificação entre os gatos, que é muito mais olfativa do que visual, acaba fazendo com que o banho seja um verdadeiro estresse para o gato. Hoje a gente tem estudos que mostram isso, tem estudos científicos que mostram o quão estressante é o banho para o gato. Então, sempre que possível, evitar dar banho nos gatos, a não ser que o gato tenha alguma doença dermatológica que necessite o banho terapêutico. Fora isso, evitar o banho em gatos. Obrigado. Obrigado.